O número de ações judiciais contra os planos de saúde aumentou 630% em seis anos. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o número de ações judiciais na primeira instância, veja só, William, passou de 2.600 em 2011 para cerca de 19.000 no ano passado lá no estado. A gente conversa agora com o advogado Luiz Fernando Moreira. Doutor Luiz Fernando, o que é possível fazer para evitar tantas ações na justiça? Eu acho que o caminho seria a mediação judicial. O novo Código de Processo Civil estabelece a possibilidade, especialmente nas questões contratuais, você ter um mediador que possa evitar com que esses processos cheguem até o juiz. Quais são as principais reclamações dos consumidores contra os planos de saúde no país? São várias reclamações, especialmente com relação ao reajuste, problemas com cobertura assistencial, problemas com dificuldade de acesso à rede, escassez de rede credenciada, problemas contratuais e problemas de fornecimento de materiais, hortes e próteses. Isso aí é que releva o consumidor, o beneficiário do plano de saúde e a justiça. E quais são os consumidores que mais reclamam? As pessoas mais idosas, essas estão sofrendo com o encarecimento dos planos, com a necessidade, porque a idade faz com que a pessoa busque uma demanda maior por assistência à saúde e os planos aumentam de forma extraordinária, não acompanha a verdade de aposentadoria, o que as pessoas ganham. Isso tem levado as pessoas ao judiciário para questionar a validade desses reajustes, especialmente nos planos coletivos. Agora, doutor Luiz Fernando, algumas questões específicas. Quando a pessoa troca de plano de saúde, ela continua sem carência ou não? O que prevê a lei? A lei prevê que para produtos novos, se você é participante de produto novo, você pode optar pela portabilidade e carência, com dois anos dentro do mesmo contrato e que o seu plano esteja ativo e que você esteja em dia com o pagamento das mensalidades. A pessoa tem que tomar muito cuidado com relação à mudança, porque a mudança, às vezes, para um plano mais barato, vai implicar em dificuldade de atendimento, vai implicar em uma rede credenciada de baixa qualidade. Então, a pessoa tem que fazer a comparação com o que ela tem no plano, onde ela está hoje, e qual é a rede credenciada, especialmente, que ela vai ter. E também cuidado com relação à tabela das mensalidades e dos reajustes que estão previstos contratualmente. Quando o empregado é demitido, ele pode continuar com o plano de saúde? Quais são as condições? O artigo 30 da lei de plano de saúde estabelece que para o empregado dispensado sem justa causa, o empregador, no momento em que vai notificá-lo com relação ao aviso prévio, tem que dar a ele a opção de permanecer no plano. O único problema é que ele para, o empregador para de pagar o plano de saúde, o empregado é que vai passar a pagar. E isso aí é que é o grande dificultador. Por quê? Porque ele vai ter que pagar certamente deles, dos dependentes, e ele tinha a grande parcela do plano de saúde paga pelo empregador. Agora, e se ele arrumar um outro emprego, como é que fica a questão do plano? Se ele arrumar um outro emprego e esse empregador novo dispuser de um plano coletivo para oferecer a ele, ele perde o direito de permanecer naquele plano anterior. Agora, no Brasil, as decisões judiciais têm sido mais favoráveis aos consumidores, aos planos de saúde? Não, as decisões são bastante favoráveis aos consumidores. O judiciário tem entendido de que existe uma relação de consumo, existe uma hipossuficiência em relação ao consumidor, o consumidor está fragilizado e, normalmente, quando ele busca o judiciário, ele está com um grande problema que precisa ser resolvido. E sempre diz respeito ao quê? A saúde e a preservação da vida. Daí, porque o judiciário tem sempre dado, a maioria das vezes, dado ganho de causa ao consumidor. Ok, muito obrigada pela entrevista. William? Obrigado, Viviane.